Black Cedis Sentada aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, tocou nossa música A olhar pro lado eu te vi chegar De mão dadas com outra alguém Não deu pra desfansar Fingiu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom É o três das sete meninos Chama que é sucesso Pega a carona nesse trem meu fim Black Cedis Black Cedis Sentada aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, tocou nossa música A olhar pro lado eu te vi chegar De mão dadas com outra alguém Não deu pra desfansar Fingiu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Black Cedis Black Cedis Essa noite que não passa Esse dia que não vem No tic-tac, no relógio Meu coração sofre também Chama que é sucesso Trem das sete menino Puxa meu safoneu Ao vivo pra você Black Cedis Black Cedis Essa noite que não passa Esse dia que não vem Esse dia que não vem Qualquer casal Qualquer casal que ama brigar Não quero a separação Você disse que me amava Você disse que me amava Você disse que me amava Ainda não Sem o teu carinho Sou um passarinho Sem poder voar Sozinho eu tô sofrendo com a solidão Se eu te fiz sofrer Te peço mil perdão Eu tô arrependido E vim pra te amar Chama esse trem Black Cedis Black Cedis A C Produções Bora, menino Essa noite que não passa Esse dia que não vem No tic tac do relógio Meu coração sofre também Será que ela tá sofrendo Como eu na solidão Com qualquer casal Que ama brigar Não quero a separação Você disse que me amava Ainda não voltou Você disse que me amava Ainda não voltou Sem o teu carinho Sou um passarinho Sem poder voar Sozinho eu tô sofrendo Com a solidão Se eu te fiz sofrer Te peço mil perdão Eu tô arrependido Vim pra te amar Black Cedis Black Cedis Bacana pessoal Esse é o Trem da Sete Primeira vez aqui no canal Trem da Sete Do Maranhão Só que nós estamos em São Paulo Quem pediu foi o papo pessoal Da banda aí Vocalista aí também Nos pediu E tamo junto Com o Trem da Sete aí E vamos Hoje é só 15 minutinhos Se atingiram a pontuação 3 mil visualizações Em menos de 10 dias Faz uma carreta Numa live De uma hora Se entrar com mais música Que eu tô com poucas músicas Que pra fazer Nossas lives Tem que ter pelo menos Uma hora de música Uns 45 minutos Pra fazer Que é uma hora Nossa live De carreta Tá bom E aí é divulgação Na live Mandando abraço aí Pra Dauan Ferreira Divulgações Canal Nostálgico Rony de Souza Todos nossos amigos Divulgadores aí Edson Pachão Sofia Bia E bora lá Com o Trem da Sete Hoje É só 15 minutos Eu tinha medo De encontrá-la E ser reincidente Pra quejar de novo Como antigamente Ter o recomeço Do que teve fim Black Cedis Black Cedis Talvez lá Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei e sofri Doeu, mas passou Você está viva Mas correu pra mim O tempo me abre Os olhos Me fez enxergar Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar O nosso romance Acabou No passe de mágica Fomos personagens De uma história traje Fomos namorados Hoje somos ex Foi muito melhor Ficar sem Do que Ficar com Tentar Foi um erro Acabar Foi bom Quem gosta Por dois Badece Por três Eu tenho Eu tenho a emenda Das juras Que você Quebrou E a vida Não para Por causa Que a gente Parou Você não é Mais minha Tiva Nem eu Sou seu Rei O tempo Partiu Dividindo Nós por dois Bem Aqui se Deus Aqui se Deus É o 317 Meu patrão Em nome de Acer Produções A Vai Pro Dream Antes que alguém Lhe conte a verdade Eu mesma No jogo Faz muito tempo Que eu não quero Nada Nada No que você Quer Porque eu sentia Por você Na fase Que nós Começamos Agora Sinto dez Vezes Mais forte Por outra Mulher Eu não Consigo Fazê-la Feliz E feliz Assim Você me Toca Mas o que Ele toca Já não Toca em mim Segura o trem Meu patrão Seu ex-amor Se não for Perde muito Dei-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Que o seu ex Agora não quer ser Mais ex Passe comigo Final de semana Em uma cabana Pense em meus Amados Até do rio Que segunda-feira Você ainda queira Dormir no lugar Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir no lugar Como já é algo Do seu coração Desde que eu tome O seu corpo Sem véu Me ponha solto No quarto trancado Que eu faço O pecado Que nos leva ao céu Depois da longa Uma trocária fé No seu alvo Vendo rodoar Ao ver Ainda tem Porresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Ainda tem Surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Lequecidez Lequecidez Aqui trancado No meu quarto Coração Sacrando É avaliando os estragos Que você me fez A minha alta em cima Em baixar Ligando e passando Mensagem Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Eu sei que fui Eu vou bater Mas toda vez que você parte É como se a dor de um infarto Partisse meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Me perigo de ir Eu me mudo Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito Opa, esse é o Trem da Sete Obrigado aí O Black Cedês Que mandou aí Trem da Sete É, o pessoal Que pediu aí Tamo junto Pessoal do Trem da Sete Do Maranhão E vamos aguardar A pontuação aí Pra gente ver Se vai dar pra fazer carreta Sucesso Trem da Sete Um abraço a todos Fui